E aí pessoal, tudo bem com vocês? Brawl Tutors aqui com mais um vídeo. Galera, o vídeo de hoje é de cunho informativo, beleza? Algumas pessoas ultimamente têm me procurado e perguntado, Brawl, como faz para poder estar ocultando o número de curtidas no Facebook? Tem gente que se sente incomodado com isso, porque às vezes a pessoa não tem lá muitas curtidas, né? Igual eu. E aí a pessoa quer ocultar, não quer que fique exposto. Tem gente até que fica com problema de autoestima abaixo. Quando ela posta alguma coisa lá no Facebook, não tem muitas curtidas, a pessoa acaba até se sentindo mal. Então é uma parada bem complicada. E pensando nisso, o Facebook está trazendo uma novidade aí, beleza pessoal? Anunciou hoje, vou até ler a matéria aqui na integral. Facebook e Instagram agora permitem ocultar ou mostrar o número de curtidas, beleza pessoal? Aqui embaixo vem dizendo, o Facebook anunciou nesta quarta-feira, dia 26, que todos os usuários, tanto do Instagram como do próprio Facebook, poderão ocultar ou mostrar o número de curtidas. Ou seja, pessoal, agora sim você que está aí no Facebook, você vai poder ocultar o número de curtidas aí nas suas postagens, nas suas fotos e tudo mais. Ou você pode manter do jeito que está, beleza pessoal? Isso vai ser opcional, não vai ser obrigatório, tá? Então não se preocupa, só que até o momento pessoal, já atualizei o meu Facebook aqui e ainda não tem essa opção, beleza? Já atualizei o aplicativo, já entrei pelo computador aqui para ver se pelo computador já estava disponível a opção e não está nem no celular e nem no próprio navegador da internet que pelo computador ainda não está disponível. Então a gente tem que aguardar, mas é uma novidade que já está vindo aí, beleza pessoal? Você que não quer ficar mais mostrando o número de curtidas nas suas postagens aí no Facebook, é só aguardar que em breve já vai ter essa opção. E aí pessoal, se inscreve no canal que eu vou estar mostrando para vocês como fazer, beleza? Provavelmente deve vir alguma opção lá das configurações, privacidade, alguma coisa relacionada a isso, deve ser inserido lá essa opção, mas ainda não tenho como falar com vocês com certeza, beleza? No Instagram, já estão mexendo lá pelo que eu vi no Instagram, já está disponível essa opção, beleza? Eu deixo até ligar minha internet aqui, porque minha internet desligou aqui, eu não tenho como mostrar para vocês, pronto. Agora sim, deixa eu voltar aqui na matéria, que no final da matéria ela já está mostrando aqui para a gente, que no caso do Instagram, cadê a opção? Aqui está dizendo, para ocultar ou habilitar o serviço de curtida nas publicações de pessoas no Instagram, por exemplo, basta acessar a nova seção publicações dentro das configurações. Então aqui se você entrar dentro das configurações e procurar aqui por publicações, vai ter essa opção aqui, que é ocultar o número de curtida, beleza? No Facebook também vai ter essa opção, só que ainda não está disponível, então não tenho como falar para vocês onde vai estar essa opção no Facebook. A gente precisa esperar chegar, né? Provavelmente em poucas horas ou em poucos dias, vai ter uma atualização na Play Store aí para o teu Facebook, basta você atualizar aí que vai ter a opção disponível, beleza? Então, está aí pessoal, essa é uma novidade a qual está todo mundo comentando, tem muita gente que estava até me perguntando como fazia isso, e não tinha como eu dar uma resposta ainda, porque ainda não tinha essa opção, beleza? Mas aí já está a solução, basta aguardar essa atualização que em breve já vai ter como fazer isso, beleza pessoal? Então é isso galera, se inscreva no canal, beleza? E aí vocês vão ficar sabendo assim que lançar essa opção de fato lá nos aplicativos, eu já vou trazer para vocês aqui, já vou mostrar como fazer caso for alguma coisa um pouco mais complexa, e aí vocês já vão ficar sabendo logo de cara, beleza? Então, basta se inscrever aí no canal, beleza? Ativar o sininho para vocês receberem todas as minhas notificações. Por quanto é isso, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam aí no canal, até o próximo vídeo, um forte abraço, valeu!